Um amigo que era muito legal Estou indo para o bebê e a minha voz se não Chega em casa, tudo e desmai no nosso altar Eu vou lhe ter ele todo Eu vou na cama Eu vou o Fidel e roubar O Fidel e roubar Eu vou o Fidel e roubar Oh, foda, mano! Eu vou o Fidel e roubar Ele já não faz aquilo Eu vou o Fidel e roubar De perto é sua mulher E eu vim fazer esse fora no ar Café, filha, você tem a hora de tomar Enrola a minha cama e não come filha A mulher que era no pingo Ele se encontra no ar Café, filha, você tem a chave, filha Eu vou o Fidel e roubar Eu tenho um amigo Um cara muito legal Eu vou o Fidel e a cabecinha do mal Chega em casa, tudo e desmai no nosso altar A mulher que era no pingo A mulher que era no pingo azar a unirrive hum E aí A família am Carmen Vamos, será A mulher que era Te façando uma mamã Você já não faz aquilo Mais春inho que arté O frito e e todo meu amigo Está perto é mesmo É rico E perdeu a mulher A mulher que era Fidel e a cabecinha do rap A mulher que era Te a conviver E não para de tomar